Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui para gravar o diário de gravidez do quarto mês porque sim, já estou no quinto e não fiz nem o do quarto. Mas vim contar aqui para vocês as coisas que aconteceram durante o quarto mês que eu acho que é importante falar, ainda mais para algumas mamães que tem dúvida, mãe de primeira viagem, enfim. Vamos lá, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que é muito importante para mim eu sei que vocês gostam desse conteúdo e trago mais. Bom, no quarto mês aconteceram algumas coisas, algumas situações e aí eu percebi que a minha pressão estava alterando um pouquinho. Eu achei que fosse alguma coisa assim, tipo, né, momentânea, de alguma situação mesmo que aconteceu, eu fiquei meio estressada, minha pressão subiu. Mas naquele dia eu fui no médico, aqui no postinho de saúde e aí a minha pressão estava 14 por 7, se eu não me engano. Aí ela falou assim, ó, mede sua pressão até amanhã, porque eu tinha contado que a gente teve pré-eclâmica e tal, e ela falou assim, se continuar subindo, se continuar alta, daí você vai entrar com a medicação. E aí eu medi de noite, continuo alta e no dia seguinte eu fui lá e a minha pressão estava 16 por 8. E aí ela falou assim, então vamos começar a tomar remédio. E ela me passou um metildopa pra tomar durante a manhã. Metildopa é o remédio de pressão que a maioria das grávidas toma. Não sei se só ele é permitido durante a gravidez, mas é o que eu tomava na minha outra gestação, é o que eu estou tomando agora. E aí naquela mesma semana eu continuei passando mal. E eu fui na maternidade aqui de Moarama, né, e aí a médica falou assim, se eu estava tomando remédio, eu disse que estava. Falei que estava tomando um por dia, e ela falou assim, um por dia, meu amor, você não faz nem cosquinha pra você. Aí ela me passou três por dia pra eu tomar, que é de 8 em 8 horas. E é esse remedinho aqui, ó, metildopa de 250, porque esses tem um de 500, deve ter de 500, então você toma dois desses pra fazer o de 500. Mas é esse remedinho aqui, o metildopa de 250 miligramas, que eu estou tomando, de 8 em 8 horas. Então eu tomo de manhã, de tarde e à noite. Isso foi passado pelo médico do SUS. Aí o médico do meu plano de saúde falou assim, que não era necessário tomar remédio, mesmo que a minha pressão tenha chego a 17 por 7. Porque ele falou que a gente só entra com medicação a partir aqui, o segundo número, né, tipo a pressão mínima lá, que é 12 por 8. Se o 8 chegar a 9 ou passar de 9, aí tem que tomar remédio. E eu fui em dois médicos pra averiguar isso, eles falaram que realmente é, mas também que não tem problema eu estar tomando essa dose de metildopa que eu estou tomando. Porque falaram que ainda assim, em 3 por dia, de 8 a 8 horas é baixo. Na gravidez da radígia eu tomava de 6 em 6 horas, esse remédio mesmo de 250 miligramas. E aí, como eles falaram que não prejudica, eu continuo tomando porque eu prefiro, sabe, eu me sinto mais segura. Não sei se faz muita diferença ou não, mas sabendo do meu histórico, me conhecendo, eu prefiro estar tomando ele do que não estar tomando nada e saber que minha pressão pode estar alterando um pouquinho. Agora vamos para os tópicos comuns do diário da gravidez. E eu estou aqui com o meu canardinho e minhas anotações. E aqui diz que o número 1 é mudanças no corpo. Mudanças no corpo. O que eu reparei é só que minha barriga cresceu mesmo, porque ela tá crescendo, continua crescendo a cada dia mais. E outra coisa que eu reparei muito é que o meu cabelo cresceu absurdamente, assim, ele tá bem grandinho já, ó. Se vocês forem olhar um vídeo que eu conto da minha gravidez, eu conto que eu descobri a gravidez, meu cabelo tava curtinho, tipo, tava aqui assim, sabe. Então cresceu muito pra esse tempinho só, porque faz o quê? 4 meses que eu descobri que eu tô grávida e o meu cabelo cresceu bastante. Não sei se os hormônios ajudam nisso, né, se fica mais ativo, enfim. Porque até a minha unha tava crescendo, mas aí agora eu comi tudo no jogo do Brasil, porque o Brasil me fez comer a unha. E aí eu notei isso, que a minha barriga cresceu e que o meu cabelo também cresceu e tá bem mais forte. Agora número 2. Tamanho do bebê e evolução do bebê. A última ultrassom que eu tenho aqui, né, a última consulta que eu fiz foi quando eu tava com 17 semanas, porque eu tenho consulta semana que vem de novo. E aí aqui diz que o bebê estava com 203 gramas. O tamanho, o tamanho... eu não sei. Eu não sei ver aqui, mas eu vou deixar aqui pra vocês e se alguém souber, me deixa aí. Mas a ranassa tá bem, ela tá desenvolvendo bem, ela tá uma semana pra frente, né, tipo assim, no tamanho dela. Por exemplo, quando eu tava de 17 semanas, ela tava com um tamanho de 18 semanas, entendeu? Agora número 3. Roupas que parei de usar e roupas novas. Não parei de usar nada de novo e não comprei nada novo também, então esse tópico está zerado, tá tudo ok. 4. Desejos. Não tive desejo de muita coisa também, aquela coisa de sempre que a gente olha, tem vontade, come, passa, mas só isso daí também. Tá bem tranquilinho. 5. Humor. Tá instável, o paparial continua assim, por quê? Porque eu sou uma pessoa que já é estressada. Tem um vídeo aqui com o Kennedy dele contando a visão do pai sobre o humor na gravidez, que tá bem engraçado. Vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, tá? Que ele conta um pouquinho mais, como é que eu sou no dia a dia. Porque é assim, gente, não adianta. Uma hora você tá bem, outra hora você tá mal, uma hora você tá estressada, outra hora você tá cantando, feliz da vida e é assim. Número 6. Ansioso para semana que vem, que é a próxima Ultrassom, dia 18 de julho. Veremos Radacinha novamente. 7 melhores momentos. Com certeza foi de começar a sentir ela mexer mais, sabe? Eu até vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas ela mexe muito, ela é muito ativa. Então assim, às vezes eu quero dormir e ela começa lá a fazer a festinha dela, ela rave na barriga. E eu não consigo dormir, mas é muito gostoso essa sensação. E é isso, gente. Diário de gravidez do quarto mês foi esse. Eu queria atualizar vocês sobre esse remedinho da pressão, até porque eu falo algumas vezes lá nos stores. Inclusive, se você não me segue no Instagram e todas as redes sociais, é Lari Renan, com dois Hs no final, me segue lá. Que você perde muita coisa não me seguindo, tá? E aí eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando certinho o que aconteceu, né? Para as pessoas, para as mamães se prevenirem, tomarem cuidado, prestarem atenção em qualquer sinal, né? Tipo, de vez em quando a minha cabeça dói bastante, dói aqui na nuca, mas nem sempre a minha pressão está alta. E é igual o médico falou. Não é porque sua cabeça está dando que sua pressão está alta. Às vezes é a dor que faz sua pressão subir, entendeu? Não sei se vocês conseguiram me entender. Mas enfim, é isso. E eu estou tomando o meu remedinho. E se a pressão alterar mais ainda nesse segundo número subir, além de 9, aí eu vou aumentar a dose do metildopa, mas eu vou atualizando vocês por aqui pelo Insta, tá? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!